Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o aplicativo Meu Pag, tá certo? Então nós vamos falar desse aplicativo aqui, como operar ele, tá certo? Atendendo a pedida do canal eu vou falar desse aplicativo para você, tá bom? Mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, no nosso WhatsApp e no nosso Telegram que é o 011-94975-0711, tá certo? Vamos lá então, ele pede para você digitar o CPF, tá ok? Então vamos digitar o CPF no aplicativo que é para entrar no menu do Meu Pag Pede a senha, tá certo? Ele pede a senha ou o leitor digital Então eu vou colocar a senha, porque eu não cadastrei o meu leitorzinho E ele entra na tela de menu que é as compras que você fez, onde você foi, tá certo? Eu vou pular essa parte aqui e depois em seguida ele mostra o menu Não sei se dá para vocês verem, dá para verificar aqui, o menu Tá? Onde tem todas essas informações aqui do meu pago Tá ok? Então nós temos cartões, fatura, depósito, pagamento, transferência, recarga e me ajuda Vamos clicar em cartões? Ele vai mostrar o que? Vai mostrar o meu cartão, né? E o limite do cartão Tá ok? Aqui ó, dá para vocês verem Isso, pronto O cartão está ativo, tá? Se eu clicar em solicitar senha, vai aparecer solicitar senha E apenas isso nesse menu do cartão Se eu clicar em fatura, ele mostra A fatura é a futuras A fatura fechada e Tá vendo aqui ó? Esse foi o valor aqui da fatura E a próxima fatura Tá ok? Se eu clicar nela, na verdade Se eu clicar na fatura, desculpa Vamos voltar aqui na fatura O pessoal pediu para mostrar isso Se eu clicar na fatura, ele mostra o pagamento que foi feito E o valor que tinha que pagar Então tá lá ó O pagamento Que foi feito e o pagamento Então se vencer o dia tal Vencia dia 25 de junho, foi pago antes Então ele mostra aqui o pagamento E o limite volta automático para o seu cartão Tá certo? Se eu clicar em depósito Ele gera esse aplicativinho aqui ó Tá vendo? Esse menu Então vai pedir aqui para você colocar o valor Você coloca o valor que você quer E automaticamente colocando o valor Gerar boleto Vai aparecer um código de barras Deixa eu pôr aqui 10 reais Para vocês verem Então gerou o código de barras, certo? Se eu quiser compartilhar o boleto Eu clico em compartilhar Então ele aparece a seguinte informação para você aqui ó Deixa eu ver se dá para vocês entenderem Ele mostra Ó O código de barras Esse aqui que eu estou mostrando E o valor e o vencimento Eu posso compartilhar ou copiar Essas são as duas formas que eu tenho De fazer o pagamento do boleto Tá? Então eu copio esse código Vou lá no caixa eletrônico Ou na internet Jogo e pago ele Esses 10 reais Pelo pagamento Cai na minha conta do meu Pag Só isso Simples assim Tá certo? Pagamentos Então Vamos por que eu tenho dinheiro na conta Que eu depositei Mais o limite do meu cartão Mais o limite desse cartão aqui Tá certo? Então eu quero pagar uma conta de água A luz Título de boleto Então eu escolho Qual eu quero pagar Tá? Então vamos falar que eu quero pagar Um título de boleto Um cartão de banco Eu digito o código De barras Do cartão E em seguida eu peço para enviar Feito isso Ele vai pedir sua senha Tá? Você colocou sua senha Confirmou Gera o pagamento do boleto Que você fez Tá certo? Bem rápido e simples também Transferência é o dinheiro Que tem aqui na conta Para outros bancos Então você não pode receber De outros bancos Mas você pode enviar Para outros bancos Tá certo? Por que? Porque o meu Pag não é um banco É uma conta de pagamento Tá? Então ele não é um banco O alugado pelo Banco Central Para ter Para você Para receber E para agir como um banco Não pode Tá? Então eu vou em transferências Coloco TED TED é o que? Transferência no mesmo dia Até as 5 horas da tarde Tá certo? Então ele pergunta Titularidades iguais Que no caso é você O dono do cartão Ou titularidades Titularidades diferentes Ou você muda Para diferente Não É para meu amigo Para minha irmã Para meu pai Coloca o banco Agência Tipo de conta Conta corrente Tá? E finalidade Você vai colocar também A finalidade Crédito em conta Tá ok? Ou pagamento de salário O que você quer fazer E continuar Feito isso Pede sua senha Pronto Você também tem como ver O comprovante Clicando em comprovante Ele mostra comprovante Você não tem dinheiro nenhum Então faz o TED Tirando o limite Do seu cartão de crédito Para o banco Então ele tira o limite Do seu cartão E joga para o banco Também Tá certo? Recarga de celular Então Você clica Em recarga Nova recarga Digita Informe o número Do celular Que você quer Tá certo? Digitou o número Do celular Aparece as operadoras Vou colocar aqui o número Para vocês verem Então ele aparece aqui Coloquei o número Do celular Aparece as operadoras Tá certo? Aí ó Então tem a Oi Claro Vivo Team Nextel E escolhe o valor Tá? O legal aqui tem Eu vi recarga aqui De dois reais De três reais Bem interessante E feito Para finalizar Me ajude Que é Você pode Fazer uma pergunta Falar com a gente Pelo chat Ou pelo e-mail Então você clica Em me ajuda E aparece Este menuzinho aqui Tá certo? Muito rápido Fácil e simples Para operar O aplicativo Meu Pag Tá certo? Então é isso daí Quero mandar um abraço Para o nosso pessoal Para os nossos amigos E companheiros Com força total Aqui no nosso canal No Nordeste Eu quero mandar um abraço Pessoal de Recife Aí em Pernambuco Tá certo? O pessoal também De Fernando de Noronha Que nos mandou um abraço Estou mandando Retribuindo Esse abraço aí Para vocês De Fernando de Noronha O pessoal de Aracaju Também Um grande abraço Para vocês aí Que estão pedindo Aracaju Um abraço Estou mandando E o pessoal de São Luís Do Maranhão Um grande abraço Para vocês aí De São Luís Do Maranhão Também Tá certo? Então até o próximo Vídeo Fiquem com Deus Vídeo Vídeo